A Betfair parceira do Cruzeiro está te dando um bônus de 100% até 200 reais, ou seja, você topa seu primeiro depósito até 200. Se for para apostar, aposte na empresa que coloca dinheiro no Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado para aproveitar todas as ofertas. Em campo, são jogadores que tem que chamar responsabilidade para ele sim. Por exemplo, senhor Machado, eu não vejo o senhor saindo de campo bravo quando você perde a única chance clara de gol que o Cruzeiro teve. Porque aquela jogada do primeiro tempo do Rafael Elias, naquele cruzamento, ali o centroavante pode acertar ou pode errar. É absolutamente normal. Mas com você na cara do gol, você errar da forma que errou é um absurdo. Fernando Seabra, a sua entrevista coletiva, eu não posso colocar uma vírgula e nem tirar nada do que você falou, porque eu sei que você está num cargo interino. Você não vai queimar os jogadores, você não vai criticar os jogadores de forma mais ostensiva. Você não vai fazer isso. É óbvio que não vai. Então, do seu lado, ali na entrevista coletiva, tinha que ter alguém da SAF. Esse alguém tem nome. Ronaldo Fenômeno. Era a hora que você tinha que vir meter a cara. Não só na hora em que você vem pedir sócio-torcedor, que você vem pedir para o torcedor apoiar. Sabe por quê? Porque final de mês, apesar de já ter começado o mês de setembro, mas o brasileiro proletariado ainda não recebeu todo mundo. O que o torcedor faz com o time? Há sete jogos sem vencer, antes do jogo contra o Bragantino, sem treinador, com uma campanha horrorosa, colocou 30 mil pessoas no Mineirão. Vai falar que isso não é apoio? 30 mil pessoas no Mineirão. E onde que está o senhor, senhor Ronaldo Fenômeno? E aí, o CEO da SAF, todo mundo da SAF, em momentos mais tranquilos da temporada, vem e fala rebuscados. Vem e fala com português bonito. E na hora da cobrança? Por que vocês não estavam lá do lado do treinador? Isso se chama covardia. É covardia o que vocês fizeram com o Seabra ontem. É covardia. Tem que meter a cara na hora ruim, sim. E a gente queria muito uma coletiva agora com o senhor Ronaldo, para ele vir explicar essa situação do Cruzeiro. Sim.